Diamantes no Tibagi. Será que tem? Será que não tem? O que você acha disso? E eu acho que tem, mas não tenho certeza. Mas vou fazer do zero. Não treinei, não fiz, não testei, não olhei. Vou, a partir do zero, fazer uma análise aqui com vocês. Porque é mais importante do que eu acertar ou não, se tem diamante ou não, preparar o vídeo, mais importante é vocês aprenderem as técnicas de descobrir isso. É isso que eu estou preocupado com vocês e eu vou mostrar essas técnicas aqui agora. Tá bom? Mas, como sempre, pedi para vocês sua inscrição. Se tornar membro aqui do canal, é o único canal que ensina a fazer do zero. O único canal de geologia que ensina a fazer do zero. É você não ter isso com mais ninguém. O que mais que a gente vai pedir? Para você comentar esse vídeo. Por quê? Porque o teu comentário vira novos vídeos. Tá? Dá o teu joinha e compartilha esse vídeo. Vai lá nos seus grupos e joga esse vídeo. Esse vídeo é muito bom. Você que é lá do Paraná, joga para lá. A gente vai falar de diamante no Tibagê, no Paraná. Eu falei no outro dia, ouro no Tibagê. Muita gente me perguntou, e diamante? E vai sair agora. Tá bom? Então, vamos lá. Partilhando a tela. Tá aqui. Partilhei a tela. Primeira coisa que a gente vai fazer, geosgb. Tá certo? Está aqui. Entrei no geosgb. Quem não sabe, o Rio de Pagê é norte do Paraná, nessa região aqui. Então, vamos crescer e vamos botar ele no meio aqui, olha. E vamos começar a crescer. Ele não vai aparecer para a gente fácil. Então, tem que ver aqui, ó. Mapas. Clica aqui. Imagens flóveis. Tá? Londrina, Ponta Grossa, Curitiba. É aqui, olha. Tibagê é por aqui, olha. Tá? Vamos seguir adiante. Ó. Tibagê, o Rio de Tibagê. Ele vem aqui, olha. Castro, Tibagê, Telemaco, Borba. E vai subindo. Tá certo? Então, essa região que interessa a gente aqui, ó. Como é que a gente vai ver as coisas? Vamos ver. Começar aqui, olha. Vamos ver o que tem aqui. Ocorrências minerais. Cadê ocorrências? Ocorrências de recursos minerais. Cliquei. Apareceu um monte de pontinho aqui. Tá? Eu posso ficar aqui, ó. Feito doido aqui, ó. Clicando aqui, ó. Vamos ver o que é isso. Argila. Outro aqui, ó. O que é isso? Turfa. Ou posso vir aqui, olha. Três pontinhos. Vem aqui, ó. Tabela de atributos. Certo? Depois que ele abre, opções, filtro. Aí você vem aqui, ó. Substância mineral. Aqui. Contém. Aí eu vou escrever aqui, ó. Diamante. Vou botar só o diamante. O que é que a gente está vendo aqui? O que é que a gente está vendo aqui? Ponta graça, né? Não temos informações de diamante aqui na região. Poxa. Já começou mal. Não temos diamante. Mas vamos ver. O que mais a gente pode fazer? Vamos ver se a gente tem alguém buscando diamante lá. Então eu pego a URL, vou lá no SIGMINI, copio esse código aqui, olha. Trazer dados do SIGMINI para o GSGB. Já mostrei isso. Dados ANM. Eu já tenho aqui. Mostrou um monte de coisa aqui. Aí eu venho aqui, ó. Processos minerários ativos. Tabela de atributos de novo. E vou filtrar. Filtro. Adicionar expressão. Substância. Contém. Diamante. Diamante. Ok. Ó. Telemaco Borba, Tibagi, ó. Já tem gente procurando diamantes. Tem aqui uma mina. Tá certo? Diamante industrial. Então já é um indício. Deixa eu voltar aqui, olha. Em ocorrências. Só para tirar uma dúvida. Vem aqui, ó. Tabela de atributos. Abriu de novo. Se lembra do nosso Viofiltro? Diamante. Vamos ver se ele não deu alguma zebra. Não. Realmente não deu. Ele não tem. Tá? O que mais que a gente pode olhar? Tá? Eu vou mudar aqui o tipo de mapa. Para esse mapinha aqui, olha. Tá certo? Porque ele é amarelo. O que eu vou fazer agora? Eu quero ele amarelo. Vamos ver aqui, olha. Mapa tectônico da América do Sul. Tá? Eu vou desmarcar tudo e vou marcar os Kimberlitos. Vamos ver se os Kimberlitos batem lá. Tem que apagar tudo. Não tem uma maneira de fazer isso automático. Seria muito bom. Mas não tem, não tem. Acabou-se. Oi? Kimberlitos. Agora eu marco aqui. Olha aqui, olha. Perto daqui, tem esses dois pontinhos aqui, olha. Tem esses dois pontinhos aqui e depois some. Tá? Se você pegar aqui, olha. É o único que aparece, olha. Você tem muito. Deixa eu apagar as outras coisas que estão atrapalhando. Vou apagar os dados e as ocorrências. Você tem muito ali em Minas. Tá? Aqui em Curitiba só tem esse. Tem um pouquinho em Florianópolis. Tem lá no Rio Grande do Sul. Mas aqui só tem esse pouquinho. Vamos trabalhar com isso. Tá certo? Será que a gente tem um que mostra o Rio Tibagê? Vamos ver se o Rio Tibagê aparece em algum pontinho aqui. Vamos aqui. E vamos aqui, olha, nos dados. Ocorrências eu não vou nem marcar porque não... Olha. A gente tem isso aqui. E tem aqui que tem diamante um pouquinho daqui. Vamos analisar isso. Vamos analisar essa região aqui, Telemocoborra do Tibagê, que tem diamante. Tem os rios aqui, olha. São os rios que levam diamante, que sobe aqui, olha. Sobe aqui e sobe para cá, para esse lado. Só que está longe. Os nossos pontos estão aqui, olha. Eu vou fazer um negócio para facilitar. Só para facilitar. Vou pegar aqui desenho. Desenho. Fazer um desenho aqui, olha. Nessa cor aqui, olha. Só para marcar aqui o local de onde saem os diamantes. Está certo? E vou marcar aqui, mais ou menos, o rio Tibagê, onde que ele está. Vamos botar hidrografia para facilitar? Vamos botar hidrografia. Vou botar aqui, olha. Hidrografia. Águas interiores. Foi. E vou ativar ela. Pronto. Aqui já dá para ver um pouquinho melhor que você tenha essa região daqui, olha. Que sai daqui, olha. Que vai dar aqui no Tibagê. É onde que está Castro aqui, olha. E o próprio rio Tibagê. Você vê que para chegar daqui para cá, não dá para subir o rio. O diamante não pode subir o rio, tá? O diamante pode vir para cá, olha. Ele vem para cá. Para cá, olha. Essa região daqui, olha. Desce e faz aqui. Essa região de diamante. Mas aqui não tem. Como é que o diamante chegou aqui? Essa é a nossa dúvida. O diamante está aqui. Como é que ele chegou aqui? Vamos para a litologia. Tem mapa de 1 para 25? Não. 1 para 50? Só tem lá do outro lado. 1 para 100? Só do outro lado. 1 para 250? Não tem. 1 para 100? Nós temos. E tem um mapa aqui dos estados do Paraná. Paraná. Litografia dos estados. Marquei. Vamos lá. Paraná, 1 para 600. Está marcado aqui. Litografia dos estados. Vamos ver se há alguma coisa aqui com a imagem. Imagens coláveis. E eu quero que saia essa litografia. Ela não está saindo. Por quê? Marquei alguma coisa errada? Eles desmarcaram. Por algum motivo, não tem aqui. Então, não posso contar com ela. Não posso contar com ela. Conto com a letra. Pronto. Você vê que aqui, essa região, para ir para chegar lá, não vai chegar. Mas o que eu tenho aqui? Chegou. Formação ponta grossa, folhelho, siltito, amarelado, estatificação tal, não sei o quê. Está um material mais fino. Mas esse marrom aqui. Furnas. Arenito conglomerático, conglomerado oligolítico. O que acontece aqui, nessa região? Você tem diamante. Tem o histórico de diamante. A gente já sabe disso. Tem gente tirando diamante industrial aqui. Vou tirar a hidrografia, que está confundindo. Mas aqui, nessa região aqui, tem diamante industrial aqui. Certo? Que não é da rocha, não é da formação, que é uma formação fina. A pessoa está pegando aqui dos conglomerados que tem por aqui. Vem tudo pelo rio. Vem tudo pelo rio. Isso aqui vem pelo rio. Vamos tirar aqui a litologia. Diamante aqui industrial. Você tem aqui, nesse rio todo aqui, tem diamante. E ele vem dessa rocha aqui. Telemico Borba, Tibagi. Esse caminho que ele faz. Qual é a rocha? Essa rocha aqui, que alimenta os rios. Se eu for nas outras rochas cinzas, você vê que são materiais finos, mas tem um conglomerado. O que acontece nessa região é parecido com o que acontece em Diamantina. Você tem antigos quimberlitos que alimentaram esses conglomerados que estão alimentando os depósitos atuais de diamante. É isso que você tem aqui. Está certo? Eu convido vocês a olharem o nosso vídeo de Diamantina, que eu falei sobre os diamantes lá em Diamantina. É exatamente a mesma coisa que acontece aqui, no Tibagi. Você vê que poderia passar chutado. A gente só sabe, porque tem gente achando e faz a indicação. E a litostatigrafia que mostra que tem alguns conglomerados aqui que podem alimentar o rio Tibagi. Que é isso que acontece. Que é isso que acontece. Mas a pesquisa é exatamente isso. Os antigos quimberlitos, você vai achar... É a mesma coisa que aconteceu lá em Diamantina. Os quimberlitos estavam lá... Vou até medir. Quantos quilômetros estão os quimberlitos da posição? Em quilômetros... Está a 160 quilômetros. 160 quilômetros, 140, 120. É impossível deles chegarem dali. Os que estão aqui mais para cima podem chegar. Estão mais ou menos próximos. Mas os de lá, não. Até mesmo porque o rio não faz aquele caminho. Ok? Então, é isso que eu tenho para falar. A gente tem quimberlitos, tem diamantes e são conglomerados antigos, retrabalhados. Está certo? Se você for pesquisar sobre diamante, rio Tibagi, você vai encontrar na Universidade a história da extração de diamantes na bacia do Tibagi. E vai ter esse material de contexto aqui, que vai falar muito a respeito e vai mostrar exatamente aquelas rochas que a gente fala, da formação fornas. A outra rocha de Tararé, que tem conglomerados também, e os locais de ocorrência de diamantes marcados aqui. Tem tudo aqui, olha. Nesse material aqui que você pode achar na internet. É histórico, essa exploração é histórica e está confirmada. E se você ler aqui, você vai ver exatamente isso que eu estou falando com você. Materiais retrabalhados nessa região. Vê quanta coisa que você tem aqui, olha. Até na coroa antiga do Brasil tem esse material. Mas você não tem os quimberlitos. É sempre na rocha conglomerática. Olha que bem aqui, mostrando bem onde eles tiram. Está tudo aqui. Tudo falando aqui dessa região. Muita coisa, muita informação. Você viu? De primeira, Universidade de Ponta Grossa. Aqui tem outras que falam. História da extração de diamantes de Rio de Tisbagio. Vai dar em outro material bem parecido. Mineração Rio de Tisbagio. Vai dar em outro material. Você tem muito material a respeito, que pode te dar informações. É uma coisa antiga. E é exatamente isso. Retrabalhamento de conglomerados que chegam lá. Antigamente havia os quimberlitos que foram escondidos, foram enterrados. Ok? Então, está feito aqui. O objetivo era mostrar como é que a gente olha normalmente. Quando a gente não acha, a gente vai na literatura. A literatura faz parte da pesquisa. Então, preste atenção. Na minha mentoria, eu vou atrás de literatura também. Mas não mostro tudo. A gente vai atrás. Está ok? Então, tchau. Espero que você tenha gostado. Se inscreve. Compartilha. Se torna membro. Certo? Entra para a lista VIP. Ou pede o nosso serviço de mentoria. Que a gente vai até lá. Até nesses pontos. 21 97 900 97 91. 21 97 900 97 91. É o nosso WhatsApp. Você entra em contato. Ok? Vou deixar mais dois vídeos aqui para você continuar no nosso canal. Joinha? Até mais. Tchau.